Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa economia que está passando por um período extremamente complicado, as contas públicas do nosso governo. Olha só o que está acontecendo, a gente está chegando em níveis da pandemia, do endividamento do nosso estado, do endividamento das contas públicas. E isso aqui é algo muito sério, porque quando a gente fala de endividamento do estado-governo, a gente precisa entender que várias questões da nossa economia estão atreladas a esse endividamento. É exatamente igual a uma empresa ou igual a uma casa, que quando se gasta muito mais do que se arrecada, a gente precisa fazer mais e mais dívidas para cobrir aquele gasto a mais que a gente teve naquele mês ou naquele ano. Para você ter uma ideia do que está acontecendo, você lembra muito bem da pandemia da Covid-19, que a partir de 2020 o nosso país e o mundo inteiro parou, ou seja, as empresas não estavam produzindo, ou pelo menos diminuíram drasticamente a sua carga produtiva, as pessoas pararam de trabalhar, estava tudo parado, todo mundo em casa, várias empresas quebraram, fecharam as portas sem vender, sem faturar, e o que aconteceu? A nossa economia foi lá para baixo. E o governo teve que bancar, ou seja, teve que pagar para as pessoas ficarem em casa. Isso gerou um endividamento gigantesco aqui para o estado, só que a partir de 2022 as coisas começaram a melhorar, as contas começaram a chegar no azul. Depois que o governo Lula assumiu o nosso país, a gente está vendo o que está acontecendo. Um ano e meio depois, nós já estamos chegando a níveis da pandemia e nós vamos ultrapassar segundo as projeções nos próximos meses. Que essa dívida gigantesca vai ficar maior ainda ao longo do tempo, porque os juros, o serviço, a taxa de juros está muito alta. Então a tendência é que a nossa dívida continue aumentando vertiginosamente nos próximos anos. Isso impacta na inflação do nosso país, impacta nos investimentos internacionais aqui no nosso país, impacta na estrutura do nosso país que precisa de empresas, precisa de maquinário, precisa de tecnologia, e a gente não tem dinheiro para isso, as nossas empresas não têm dinheiro para isso. E a nossa economia e o nosso país vai se deteriorando ao longo dos anos. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e entender como isso já está impactando na nossa mesa e vai impactar ainda mais na nossa mesa. Afinal de contas, a gente está num momento em que teve um problema lá no Rio Grande do Sul e que o governo vai precisar colocar mais dinheiro para reestruturar, para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul por conta das enchentes, agravando ainda mais essa situação da dívida pública do nosso país. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo justo, um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início do conteúdo. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguardo. Acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Olha só isso aqui, a Lula tem déficit quase igual ao da Covid, mesmo sem pandemia. E para piorar, a chance desse déficit nominal ultrapassar ao registrado na pandemia, ela é grande. Por quê? Porque os gastos do nosso governo com o Rio Grande do Sul pioram ainda mais a trajetória da nossa dívida. E com relação ao endividamento, desde 2007 até 2024, a gente consegue entender como é que estava. Lá em 2007, por exemplo, a nossa dívida representava 56% do nosso PIB. E a partir de 2014, ela começou a aumentar de uma forma muito forte por conta da crise que a gente teve no governo Dilma, que é a crise que estourou no governo Dilma. Mas era um problema que estava vindo há muitos anos. E a partir de 2014, foi aumentando. Em 2016, foi para 67% do PIB. Em 2018, 75% do PIB. E lá da pandemia, está vendo nesse desenhozinho aqui como se fosse de um vírus? Daqui até aqui, onde teve a guerra da Ucrânia, a gente vai ver que escalou para 87% do PIB. E esse endividamento, ele foi caindo, ele foi descendo, e a tendência era de queda. Até chegar aqui em 71,7% do PIB, que foi em dezembro de 2022. E a partir desse momento, entrou o governo Lula, e a gente já está vendo esse endividamento com o bico para cima, e preocupando demais. Esse endividamento já chegando aqui na casa dos 75% do PIB. E segundo o boletim Focus, boletim do Banco Central, esse endividamento vai passar dos 80% nos próximos dois anos. E é algo que chama muita atenção. A trajetória da nossa dívida, desde 2016, a gente consegue ver que ela estava diminuindo. Olhando aqui, ela estava em uma curva muito leve para cima, ou seja, estava diminuindo, porque chegando aqui é zero, aqui em cima, quanto mais aqui perto dessa linha é zero. Então, a gente estava diminuindo esse buraco nas contas públicas. Só que chegou a pandemia, novamente. Isso foi lá para baixo, o governo teve que se endividar, teve que colocar dinheiro no bolso das pessoas, com os programas, com os auxílios emergenciais. E, obviamente, no mundo inteiro foi dessa forma. Os Estados Unidos também estão pagando o preço. Ou seja, isso aqui foi um movimento mundial. Só que, logo em seguida, isso aqui começou a voltar, entrar nos trilhos, começou a se normalizar, e a gente estava percebendo que já estava em um nível muito bom aqui em 2022. Só que, a partir de 2023, o que aconteceu? Novamente, o governo voltou a se endividar. E a gente está chegando aqui embaixo, nesse exato momento, em março de 2024, com a nossa dívida chegando aqui na casa de um trilhão de reais. Ou seja, bem próximo aqui da pandemia, em 2021, que bateu um trilhão e dezesseis. Ou seja, a gente está chegando num nível de endividamento exatamente igual aqui da pandemia, só que a gente não tem pandemia. O que está acontecendo? Para onde esse dinheiro está indo? E isso vai piorar muito por conta do que a gente falou anteriormente, que o governo vai precisar se endividar ainda mais para reconstruir o Rio Grande do Sul. E aí, muitas pessoas vão atrelar essa dívida exatamente ao Rio Grande do Sul. Mas a gente não pode cair nessa conversa, porque antes desse problema com o Rio Grande do Sul, a gente já estava chegando a níveis de pandemia. Nesse gráfico, a gente vai conseguir entender melhor como é que está sendo a escalada da taxa de juros dessa dívida. Ou seja, o que a gente está pagando hoje é muito maior do que a gente pegou emprestado. E a gente vai continuar pegando emprestado as taxas que a gente tem hoje, a taxa Selic aí, na casa dos dois dígitos. Uma taxa muito alta e compromete demais o endividamento quando a gente coloca essa taxa de juros no longo prazo. Por isso que a gente tem visto o governo Lula tentando de todas as formas diminuir essa taxa Selic, só que o Campos Neto não tem entrado nessa do governo. Porque se entrasse na do governo, iria diminuir de uma forma muito rápida essa taxa de juros para suavizar os juros da dívida. Porém, isso lá na frente iria impactar no quê? Na inflação. Que a gente tem que olhar sempre a taxa de juros e a inflação andando de mãos dadas. Quando a taxa de juros está muito leve, o que acontece? A inflação tem um peso maior. Quando a taxa de juros está muito pesada, a inflação perde peso, ela fica menor. Então, nessa balança, a gente vai equilibrando, pelo menos, a inflação. E se o governo está com um movimento de querer tomar crédito, ele vai precisar de dinheiro para reconstruir o Rio Grande do Sul, por exemplo. Ele não tem caixa para isso. O que ele vai fazer? Ele vai emitir dívida. Só que ele quer pagar uma taxa de juros menor. Se ele forçar o Banco Central a diminuir essa taxa de juros, fora de uma lógica, isso vai impactar no bolso do cidadão que vai precisar comprar um produto com mais dinheiro. Ou seja, a inflação vai corroer o poder de compra das pessoas. E a gente sabe muito bem que o Campos Neto está para sair do Banco Central e a gente não sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem, cara. Vamos lá para a trajetória mensal do gasto com os juros da dívida. Isso aqui é só os juros da dívida. Imagina que você está comprando uma geladeira na sua casa. A geladeira custa, sei lá, R$ 2.000. Só que aí você vai parcelar em 24 meses. E de R$ 2.000, você no final das contas vai ter que pagar ele, sei lá, R$ 4.000. Ou seja, R$ 2.000 é só de juros. Até 2021, a gente estava pagando aqui aproximadamente R$ 316 bilhões. de reais somente com os juros da dívida. Só que a gente sabe que veio a pandemia, a taxa de juros foi lá para cima, passou da casa dos 13%. E aí o que aconteceu? O pagamento dos juros da dívida foi lá para o alto e hoje a gente está pagando aqui R$ 745 bilhões somente com os juros da dívida, que é algo assim exorbitante. Porque não é só o juros da dívida que está pesando aqui em aumentar o déficit, o rombo nas contas públicas. Não é. Tem outras coisas também, como por exemplo, a situação fiscal do país de uma maneira geral. Olha só essa trajetória. Essa linha preta aqui representa o zero. E tudo que estiver abaixo significa que o país gastou mais do que arrecadou. Então em dezembro de 2018 a gente gastou mais do que arrecadou R$ 108 bilhões. Isso aqui foi diminuindo, foi diminuindo até chegar aqui nas casas dos R$ 52 bilhões. Só que veio a pandemia, novamente a gente teve que se endividar e aí os gastos públicos aqui foram lá para aumentar o demais. Então o buraco aqui nas contas públicas foi maior. Só que a partir de 2021, 2022, as coisas estavam entrando no eixo e aí a gente teve essa curva vindo para cima. Ou seja, daqui do zero para cima significa o que? Superávit. E o que é superávit? Significa que você está gastando menos do que você arrecada. Como se você tivesse um salário de R$ 5 mil e estivesse gastando aqui R$ 3 mil. Ou seja, está sobrando R$ 2 mil no seu bolso todos os meses. E esse valor que sobra aqui obviamente não é para ficar no caixa gerando juros. Isso é para ser reinvestido ou para pagar, para compensar aqui a dívida que o governo teve que tomar para fazer as coisas funcionarem durante a pandemia. E aí a gente foi tendo aqui superávites atrás de superávites até maio de 2023. A partir de então, a gente começou de novo gastando muito mais do que arrecada nesse exato momento. Olhando para os últimos 12 meses, a gente fez um buraco aqui de R$ 252 bilhões a mais. Fora os juros da dívida que está na casa dos R$ 745 bilhões. E para piorar, tem agora essa questão do Rio Grande do Sul, que o governo vai ter que colocar mais dinheiro, vai ter que reestruturar o Rio Grande do Sul. Ou seja, o governo vai ter que tomar mais dinheiro emprestado com juros acima dos 10%, que é um juros muito alto. Não está fácil conseguir esse dinheiro emprestado porque precisa de dinheiro. E se não tiver um prêmio bom, as pessoas não vão querer emprestar dinheiro para o governo. não vai ter investimento internacional. O que está acontecendo aqui, por conta dessa bagunça nas contas públicas, são os investidores internacionais tirando dinheiro do nosso país. São os investidores locais aqui no nosso país também, não investindo, não emprestando dinheiro para o governo. Ao invés de emprestar dinheiro para o governo, está investindo em Bitcoin, está investindo em dólar, está investindo em ações americanas. Ou seja, tirando dinheiro do nosso país ao invés de emprestar dinheiro para o nosso governo. Então, para que o governo consiga esse volume de dinheiro que ele está precisando, ele vai precisar pagar um prêmio maior. E o que é pagar um prêmio maior? Aumentar a Selic ou pelo menos não diminuir a Selic mantendo ela nesse patamar durante um bom período. Isso vai travar a nossa economia, vai travar os empréstimos para as empresas que precisam tomar empréstimos para investir em estrutura, para contratar mais funcionários, para contratar maquinário, para alugar galpão, para construir galpão. Enfim, isso aqui trava porque o dinheiro, o custo do dinheiro está muito caro e o dinheiro que está sobrando está indo para para o governo bancar o buraco nas contas públicas. Mas teve um país que passou por um momento que a gente está passando agora, há algum tempo atrás, que foi a Argentina. E a gente vai entender melhor com esse pronunciamento aqui do Milley. Olha só, nesse pronunciamento que ele fez lá na Espanha. Basta de socialismo, basta de fome, diz Milley em evento do Vox. O presidente da Argentina é ovacionado ao declarar em Madrid que abrir a porta do socialismo é um convite à morte. E logo aqui abaixo tem uma parte importante desse discurso que o Milley fala sobre a decadência da Argentina. Olha só isso aqui. Milley disse que a política se apaixonou pelo Estado. Será que tem alguma semelhança com a política da Argentina com a nossa política atual? Ou seja, a política se apaixonou pelo Estado e abandonou as ideias de liberdade. O que resultou em um século da humilhação da Argentina e 100 anos de decadência em que todas as regras básicas da economia foram quebradas. Tem alguma semelhança com o que está acontecendo com o nosso país hoje? Segundo o presidente argentino, todas as regras de economia foram quebradas repetidas vezes para apoiar o desejo dos políticos de gastar acima do que podiam. Tem alguma semelhança com o país aqui, com o nosso Brasil? Ele também disse no discurso que a Argentina tirou 13 zeros da moeda e teve duas hiperinflações sem passar por guerras. Por exemplo, a gente está tendo um período pior do que a pandemia sem ter pandemia. Milley também declarou que 5 milhões de argentinos não têm o que comer. Basta de socialismo, basta de fome, basta de miséria, afirmou o presidente da Argentina. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações também. Se você curtiu aqui o nosso bate-papo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Tchau. Tchau.